Diz a palavra do Senhor a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento às mulheres Quem encontrou diga amém? Quem encontrou diga estou procurando Todo mundo encontrou, vamos ler Diz assim, no final do sábado ao entrar o primeiro dia da semana Maria Magdalena e outra Maria foram ver no sepulcro E eis que houve um grande corremota Porque o anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e acertou-se sobre ela E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve E os guardas premeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse Não temais, porque sei que buscais Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui, ressuscitou E como tinha dito Vim de ver onde ele estava, onde ele jazia E depois de presta E dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos E vai adiante de vós para a Galileia Ali o vereis E como vos digo E retirando-se elas apressadamente do sepulcro Tomadas de medo e grande alegria Correram a anunciá-los aos discípulos E eis que Jesus vem ao encontro delas E disse Salve E elas aproximando-se abraçaram-lhe com os pés E o adoraram Abraçaram-lhe os pés E o adoraram Então Jesus lhe disse Não temais E de avisar aos meus irmãos Que se dirijam a Galileia E lá eles me verão Versículo 16 Seguiram os onze discípulos para a Galileia Para o monte Que Jesus lhe havia designado E quando o viram O adoraram Mas alguns ainda O que está escrito ali? Mas alguns ainda Vim da palavra do mestre E Jesus diz Aproximando-se Falou dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra E de portanto Fazer discípulos De todas as nações Batizando-as em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ensinando-nos a guardar todas as coisas Que vos tenho ordenado E eis que eu estou convosco Somente hoje Sim ou não? Não E eis que eu estou convosco Todos os dias Até Hoje Não Até A consumação Do século Você pode dizer Glória a Deus nessa noite Você pode glorificar Porque Ele está contigo Nesta noite Você pode adorar a Ele Porque ainda não se findou Este século Ainda não se findou Essa terra E é por isso Que Ele está aqui Nesta noite Fecha os teus olhos Exaltamos Nós te glorificamos De todo o nosso coração E é por isso Senhor Que nós queremos Nesta noite Te adorar Te exaltar Te glorificar De todo o nosso coração E é por isso Senhor Que nós viemos Para te exaltar Para abençoar A minha vida Para abençoar A minha casa Para abençoar A minha família Para abençoar Os meus negócios E principalmente Para salvar A minha aula Das garras E sacanagem Muito obrigado Por tudo Em nome de Jesus Amém Então que eu assento Em nome de Jesus Nesta noite Eu quero Levar uma palavra De ressurreição Para a minha vida A ressurreição Ela quer dizer Para mim E para você Eu vou na atualidade Baixar um pouco Retorno E abrir a frente Aqui Lá para dando grito A ressurreição Ela quer dizer Para mim E para você Todos os dias Uma nova oportunidade De Deus Para abençoar A minha A você Todos os dias Nós temos Uma nova oportunidade De retornar A caminhada De fé Com Jesus Cristo Porque se não fosse assim O que seríamos O que seria de nós Se não fosse A misericórdia Do Senhor Nós seríamos Consumidos Nós sendo homens Falhos Nós sendo homens Delipedibilitados Quando alguém Faz algo Para você Quando alguém Fica em falta Com você Quando alguém Faz algo de mal Já tem gente Aqui Quem sabe Não sei Eu acho Que é só De Paromé Para lá Que diz assim Pisou no meu carro Ai 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 Se você der Um risado É porque tem Gente aqui Mas não tem Não Em nome de Jesus Nesta noite Não tem Imagina Jesus Irmão Quantas vezes Nós erramos Quantas vezes Nós praticamos Algo que Entristece o coração Dele Quantos momentos Na nossa Caminhada O Senhor O Senhor Deus Está olhando Do céu E apostando Em mim E em você O Senhor Está apostando Em mim E está dizendo É hoje Que eu quero Manifestar A minha glória Na terra Através da vida Do meu filho E da minha filha E nós olhamos Para a situação Do vento E nós olhamos Para o perigo Quem sabe Que está rondando Quando estamos No deserto E nós olhamos Para o vizinho Do lado Para o amigo Para o parente Nós demos Ouvidos Para todo mundo E não demos Ouvido Para ele Mas mesmo assim Ele permanece Fiel Na nossa vida Porque enquanto Nós não Vindarmos Nesta terra Ele não vai Desistir De mim E de você Ele não vai Desistir De lhe dar O perdão E te dar O perdão Porque ele está Convosto Não somente Hoje Não somente Na luta Não somente Na bonanza Não somente Na dificuldade Não Ele está Todos os dias Até a Consumação Do século Em Hebreus A palavra nos fala Que quando o Senhor Jesus Ele veio Para nos dar A autoria De uma vida Abundante Olhamos Fixamente Para o autor E o consumador O autor Quer dizer o que? Aquele que cria A obra Certo? E o consumador Consumado Quer dizer Findou a obra Então a tua vida Não vai terminar Hoje Não vai terminar Amanhã A tua vida Ela iniciou Lá na cruz Do calvário Quando Jesus Foi crucificado E o final Da tua história Não depende De que você Está enfrentando Hoje O final Da tua história Sabe? Depende de que? Da maneira que você Chegou aqui Não importa O final Da tua história Depende de como Está o teu coração Nesta noite Disposto A adorar a Ele Porque quando adoramos Quando exaltamos Quando glorificamos Nós não estamos Olhando para nada Material Porque Ele não está aqui Quando nós Deixamos tudo de lado E entramos na presença Do Senhor Ele está trabalhando Em favor da minha vida Em favor da minha casa Em favor de tudo aquilo Que precisamos